E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E com muita alegria, cara, mais um vídeo de unboxing de presentes, tá? Primeiramente eu quero me desculpar aí com a Ana Clara Que é ela que enviou aqui o presente da Baze Ana, me desculpa pela demora de estar lançando esse vídeo Cara, esse presente aqui eu acho que deve estar aqui em casa já há uns 20 dias mais ou menos Eu não consegui fazer vídeo, não consegui fazer unboxing, não consegui fazer nada Devido a correria aí, muitas pessoas para poder estar dando conta aqui Estar conversando, estar respondendo mensagem Os eventos, teve vários eventos aí para fazer Teve alguns problemas que eu tive que resolver Algumas entrevistas de emprego também que eu estava indo Mas infelizmente não deu certo Mas chegou o momento, tá? Chegou o momento aí de estar abrindo esse presente aqui Eu confesso, gente, todo dia eu ficava pensando assim Caramba, cara, eu quero saber o que é Quero saber, quero saber, quero pegar e ver o que é Mas eu preferi fazer isso em vídeo, né? Como eu estou fazendo hoje Se eu for fazer o unboxing, depois colocar na caixa de novo Fazer o unboxing fake, é zoado, né? É zoado isso aí Aí você não tem a mesma reação que você tem no começo, né? O negócio de unboxing fake, cara, tem que ser na hora assim, né? Bom, gente, eu estou tanto tempo sem fazer vídeo Que eu estou até meio destreinado A Ana Clara, ela tem canal e ela também trabalha com algumas coisas de game, tá, gente? Então os links para contato vão estar todos na descrição Se você precisar de entrar em contato de... 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 Entendeu, né? Se vocês precisarem aí, estar entrando em contato Para estar fazendo aquelas mídias prensadas Que ela faz aí da hora pra caramba de PS1 De qualquer videogame aí de CD, né? Ela faz lá E também esses itens aqui, gente Porque eu sei mais ou menos o que é, tá bom? Sei mais ou menos Cara E... Meu, eu já sei que eu já vou gostar pra caramba Nossa, eu estou vendo aqui que ela já mandou coisa a mais já Aninha, muito obrigado, tá? Mesmo sem ver aqui as coisas Muito obrigado mesmo pelos presentes Eu agradeço aí demais E que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Ela está sempre... De vez em quando aí, mandando aí alguns brindes Alguns presentes para o canal direto, gente Então, vamos lá dar essa moral aí Se inscreve no canal dela, tá? E na descrição vai estar os links de contato Caso você queira alguma coisa Meu, olha que da hora Naruto Eu lembro do meu irmão O meu irmão, ele curte muito Naruto, viu? Eu não sei se ele jogava esse daqui Meu irmão, ele jogava com um amigo, cara E ele ficava direto jogando Olha que bacana Original do Nintendo Wii Meu, que bacana, hein? Obrigado, Aninha Valeu mesmo Vai estar ali direto pra coleção E um jogo de GameCube, cara Que legal GameCube, né? Com os mais... Os mais exigentes na pronúncia aí Olha O Dama Meu, parece aqueles jogos de... Ai, cara Como é que é o nome do jogo? Parece tipo aqueles jogos igual o Diablo, sabe? Que você vai assim na tela Tipo o LoL, né? Olha aqui, ó Que bacana, hein? Depois eu vou dar uma olhada nesse jogo aqui Com certeza eu vou colocar ali no meu GameCube E pôr pra funcionar e ver como que é Olha que bacana Ela mandou inteirão Opa, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Ó Meu, zero Tá zerinho a mídia Olha aí Tem um cachorrinho meio chato aí Latindo aí atrás, gente Mas não liga não, tá? Sabe como é que é, né? E ó, tá tudo nos manuaizinhos aqui, ó Manual Aqui o esqueminha Opa Jogo de GameCube Gente, o GameCube Na minha coleção É um dos videogames Que são menos utilizados É o GameCube O GameCube E o Nintendo 64 Mas cada um Por um motivo, né? O GameCube Eu tava sem jogo Aí consegui o jogo Most Wanted, né? In 4 Speed Aí quando eu coloco na minha TV ali Aí fica Fica todo verde Fica preto e branco Às vezes É por causa do sistema de cor Essa TV que eu comprei Não tem um sistema de cor Pra poder funcionar os videogames Das regiões lá do Japão Entendeu? E o Nintendo 64 Eu tava sem Sem controle Agora eu consegui um Graças a Deus Ó, olha aqui, gente Ana Lima Store Games Olha que bacana Esse aqui é o A propaganda, né? Dela O panfleto, né? O panfleto aí dela Ih Cara Nossa, mano Eu já tô vendo aqui já Mas antes eu vou Vou abrir esse daqui, ó Nossa Nem precisava, meu Olha, ela já mandou mais Mais outras Mais outras Mídias aí prensadas, gente A mídia prensada dela É top, viu? É a melhor que eu já vi Hoje em dia Até hoje em dia E olha que tem muita gente Que faz, né? Um bom trabalho também, cara Mas Essas daqui eu curti demais Capitão Comando E ela manda desse jeito Aqui mesmo, ó Se você tiver interesse Em pegar algumas mídias Com ela lá Ela manda assim, ó Com plástico Com o spinicard Aqui, né? Esquenininho aqui Vou deixar assim Pra me pegar depois, né? E colocar do mesmo jeito Fica bem bonitinho Ó Eu tenho um castrelevânia ali Que ela fez Nossa, cara Ficou perfeito demais Até o manual Tá dublado, né? Tá em português E o jogo está dublado Aí Eu tenho medo, cara De tirar aqui Aí, garoto Olha aí, ó Mídia prata, tá? E aqui, ó O manualzinho Ela imprime aí Tudo A cores, né? Aí, ó Que bacana Valeu, Ana Clara Gente Esses jogos aqui Que eu pego Os consoles que eu pego Aqui eu tudo faço live, tá bom? Faço live jogando eles Então Sigam na Twitch Vai estar o link Na descrição aí Beleza? Eu jogo lá sempre Direto dos consoles, né? Eu vou estar dando Uma atenção melhorzinha Lá também Pra outros estilos De games Então quem puder, gente Me siga lá na Twitch, tá? Ó Projeto Games Retro Ela falou sobre isso daqui, gente Eu vou colocar na descrição, tá? Porque eu não vi ainda O A mensagem dela Mas Ela tem umas parcerias Então Qualquer coisa Se você precisar entrar de contato Precisa de algum item Que gostou Entra em contato aí Na descrição, tá bom? Olha que bacana, cara Projeto Games Retro Desde 2009 Aí, ó Sonic Aí aqui atrás Aqui tem um texto, né? Colocou O projeto Retro Nasceu em março de 2019 Com o intuito De levar a toda Comunidade gamers Gamer, né? Jogos bons Caros e raros Com um preço Totalmente acessível E nos levar De um mercado Inflacionado Nossos jogos São produzidos Através de um processo Individual Semelhante ao Utilizado na fabricação Dos jogos originais Não prejudicando Os leitores Dos consoles Ó, isso é muito bom, hein, cara? Muito importante Grupo de Whatsapp Venha fazer parte Do nosso grupo de Whatsapp E aproveite Essa grande oportunidade Então O link aí Também do grupo Vai estar na descrição Tá bom, gente? Ó, Earthworm Jim Esse daqui é do Mega CD Cara Assistam lá O unboxing Que eu fiz do Mega CD, gente Que videogame fantástico, tá? Muito da hora Esse aqui Eu ainda não tenho Eu não tenho Mega CD Não tenho como testar ele Mas quem sabe Mais pra frente, né? Musashi Esse jogo é que eu não conheço Mas deve ser bem interessante Samurai Eu curto muito aí Samurai Estilo Samurai Que bacana E, gente Isso daqui, ó É um projeto Que ela tava fazendo, tá? Eu já Já amei Já desde cara lá Que eu vi Assim, eu falei Caramba, meu Que da hora Aí já entrei em contato com ela E E falei pra ela assim Ah, faz pra mim dois aí Dos meus jogos preferidos Aí ela falou Que ia me mandar, né? Porque, gente Eu gosto muito De andar de chinelo, cara O pessoal fica me zoando aí Do chinelo gamer Eu gosto muito, mano O meu já tá até meio zoadinho, né? Já tá gasto aqui, ó O pessoal que me conhece Sabe, né? Eu quando tenho que ir pra Centro de São Paulo Eu vou de chinelo Quando tenho que ir pra um evento Quando dá, né? Eu vou de chinelo É que é bem melhor, né, cara? Eu Eu não tenho essas frescuras, não Aí o meu chinelo Tava meio zoadinho, né? Eu falei Poxa, tá na hora de eu trocar de chinelo E um chinelo gamer, né? Meu, olha que bacana Eu falei pra ela fazer um pra mim De... Do... Do Donkey Kong Meu, olha só Que da hora Donkey Kong Ó, Donkey Kong Um dos meus jogos preferidos Aí, ó E aqui Só que teve que esticar, né? Teve que esticar a arte Pra poder caber aqui, ó Olha que bacana Eu acho muito demais Essa imagem aqui, ó Dos... Dos três, né? Abraçadinhos Eu acho legal pra caramba O Donkey Kong O Didi E a Dixie Olha aí que legal Agora eu não sei Qual que eu vou estrear primeiro, tá? Esse aqui foi o primeiro O primeiro chinelo gamer Olha aí, ó Donkey Kong Country Que da hora, hein? Só que aqui em Tacão Onde eu moro Aqui é barro, né, cara? Vai sujar rapidinho Esse aqui, ó Esse aqui vai ficar amarelado É bom que vai combinar Vai ficar o tema mesmo Do Donkey Kong, né? Da floresta E aqui o outro, gente Meu Olha só isso aqui, ó Vocês nem imaginam o que que é, hein? Nossa, cara Olha isso daqui, ó Do The King of Fighters, cara É o meu boneco preferido aí, ó O Gorodaimon Olha aí, ó E não é somente o Gorodaimon, né? É o Goronegro Vocês perceberem aí Que a minha câmera tá meio zoadinha, cara Mas olha aí O Goronegro, cara Eu gosto de escolher ele com o pé fraco Que ele vem assim, ó Negro, né? Falo que é negro E ele arranca mais sangue Brincadeira Ele não arranca mais sangue, não Mas ele Ele causa uma pressão psicológica maior No adversário, né? Quem já jogou contra aí sabe, né? E aqui, gente, ó O meu trio Meu trio de guerra aí, ó Aí ela Colocou aqui também, ó Aí tá a Gota, né? Isso aqui é a parte final, né? Quando você derrota O trio adversário Essa aqui é a parte da tela de winner, né? Aí fica ali, ó O Gorodaimon, né? Claro, derrotou Atrás o Chris E o Iori aqui, ó Isso aqui é meu trio oficial aí De apelação, né? O pessoal fala Ah, isso aí é apelação, cara Goro, Chris e Iori Que é basicamente os personagens melhores do The King of Fighters 98, né? Meu, e tô muito feliz, cara Tô muito contente Eu vou calçar aqui Vou calçar pra vocês verem Pronto, rapaziada E aqui, ó Chinelo antigo De lado E o chinelo novo aqui, ó Chinelo gamer É claro que eu vou ter que dar uma laciada, né? Todo chinelo quando você compra aí Você tem que dar uma laciadinha, né? Nele Olha aí que bacana, hein? Pronto, ó Rapaz Na hora que você vai na casa do seu amigo aí Que você tem que deixar o chinelo pra fora, né? Não tem mais aquele Aquela desculpa Ah, você pegou meu chinelo por engano, né? Porque, poxa Quem que vai se enganar, né? Chinelo diferenciado aí, né? Olha aí que legal, hein? E agora vamos testar o Vamos ver se tá funcionando esse chinelo aqui do Donkey Kong Vamos ver se tá funcionando, hein? Aninha Muito obrigado mesmo Obrigado Aí Deus abençoe Nossa Aninha sempre com Uns presentão aí Eu nem mereço isso aqui, cara Nem mereço tudo isso Mas ela sempre ajudando aí Sempre Dando uma força Galera, então se vocês precisarem aí, ó Só entrar em contato, tá? Eu ia aí na BGS com esses chinelos aqui Mas só que eu não tive tempo De fazer a filmagem Por isso que eu não fui na BGS com esse chinelo Olha aí, ó Que bacana Caramba, cara Gostei Gostei da cor branca, hein? Curti muito Olha que legal Bom, e é isso aí, gente O vídeo de hoje foi esse, hein? E eu tinha esquecido também de mostrar os adesivos, né? Os adesivos do F-ROMGIN Que da hora Depois eu vou ver onde eu vou colar Colar eles por aqui Tá, gente? E aqui, ó Está os contatos dele, tá? O Miguel Pelo que eu entendi É que ele que faz Os prensados, tá bom? E a Ana Clara Monalisa Ela vende os games Vende os jogos Os chinelos Acessórios gamers De tudo quanto é videogame, né? Ela também tem o... Tem a livraria também, né? Ela tem a livraria ali online Tá? Então qualquer coisa aí Se você tiver interesse de comprar aí Qualquer item Gente, dá uma oportunidade lá pra ela Vocês vão não se arrepender, tá? Ó Cara, curti demais, meu A chinela Quem lembra do Goro Já lembra logo do chinelo, né, cara? Eu escolhi bem o personagem, né? Chinelo gamer aí, cara Que legal Ana, muito obrigado Deus abençoe E valeu, gente Deixa aquele like aí Se inscreva no canal da Ana Clara Monalisa lá E a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Falou, gente Eu vou andar lá fora agora E testar os meus presentes